Queridos amigos e irmãos, o Evangelho do terceiro domingo de advento coloca na boca dos que procuram João Batista a pergunta, e nós, que devemos fazer? Preparar o caminho por onde o Senhor vem significa questionar os nossos limites, o nosso egoísmo e o comodismo e operar uma verdadeira transformação da nossa vida no sentido de Deus. O Evangelho sugere três aspectos onde essa transformação é necessária. É preciso sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar. É preciso quebrar os esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com justiça. É preciso renunciar à violência e à prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos ainda que o cristão é batizado no Espírito, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa dinâmica. O Evangelho deste terceiro domingo vem na sequência daquele que refletimos no passado domingo. O profeta João Batista indica com pormenores concretos e a grupos concretos como proceder para percorrer esse caminho de mudança, de conversão e assim preparar a vinda do Senhor. João Batista propõe três atitudes concretas para quem quer fazer a experiência de conversão e de encontro com o Senhor que vem. Ao povo em geral, João Batista recomenda a sensibilidade, as necessidades de quem nada tem e a partilha dos bens. Aos publicanos, pede que não explorem, que não se deixem convencer por esquemas de enriquecimento ilícito, que não despojem ilegalmente os mais pobres. Aos soldados, pede que não usem de violência, que não abusem do seu poder contra os fracos e indefesos. Reparamos, assim como João Batista põe em relevo os crimes contra o irmão. Tudo aquilo que atenta contra a vida de um só homem é um crime contra Deus. Deus, quem o comete, está fechando o seu coração e a sua vida a proposta libertadora que Cristo veio trazer. Deus não pede a mesma coisa aos cobradores de impostos e aos soldados, mas pede a todos para fazerem algo que manifeste mais justiça, mais generosidade, mais paz. É o momento em que os homens se deixam batizar na água do Jordão, que perguntam o que devem fazer. Se vêm encontrar João Batista é porque procuram converter-se, procuram tornar-se homens novos, aceitam viver outra coisa a fim de se tornarem outros. Mas vem o dia, anuncia João Batista, o precursor, em que a conversão não é apenas obra do homem, mas é a ação comum de Deus e dos homens. Vem aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo para fazer surgir um mundo novo e varrer o velho mundo. A boa nova que João Batista anuncia ao povo é precisamente a intervenção de Deus em pessoa pela vinda do Messias, que vai comprometer a comunidade nesta renovação radical que é fruto da aliança nova selada entre Deus e a humanidade. Aliança com os dois parceiros da salvação, Deus e o homem. O que devemos fazer? Esta questão é posta três vezes a João Batista. Pelas multidões, pelos publicanos, pelos soldados. João não parece ser muito exigente nas respostas. Nada de extraordinário. Não pede para saírem do real das suas vidas. Por exemplo, exorta as multidões à partilha com os mais pobres. Hoje, nós diríamos para transformarmos a festa comercial de Natal numa ocasião de partilha mais generosa. A atenção ao cotidiano sugere-nos como partilha. Não são necessárias coisas extraordinárias. Basta deixar iluminar pela boa nova de Jesus a nossa vida de todos os dias. Diante desta pergunta, nós o que devemos fazer? Esta pergunta expressa a atitude correta de quem está aberto à interpelação do Evangelho. sugere-nos aqui a disponibilidade para questionar a própria vida. Este que é o primeiro passo para uma efetiva tomada de consciência do que é necessário transformar. Os bens que temos à nossa disposição são sempre um dom de Deus e, portanto, pertencem a todos. Ninguém tem o direito de se apropriar deles em seu benefício exclusivo. As desigualdades chocantes, a indiferença que nos leva a fechar o coração aos gritos de quem vive abaixo do limiar da dignidade humana, o egoísmo que nos impede de partilhar com quem nada tem, são obstáculos intransponíveis que impedem o Senhor de nascer em nosso meio. As nossas comunidades e nós próprios damos testemunho desta partilha que é sinal do reino proposto por Jesus? Os publicanos eram aqueles que extorquiam dinheiro de modo duvidoso, despojando os mais pobres e enriquecendo de forma ilícita. O que dizer dos modernos esquemas imorais, às vezes lícitos, mas imorais, de enriquecimento rápido? O que dizer da corrupção, do dinheiro sujo, da fuga aos impostos, das taxas exageradas cobradas por certos serviços, das falcatruas? será possível prejudicar conscientemente um irmão ou uma comunidade inteira e acolher o Senhor que vem? Não exerçais violência sobre ninguém, é o que João pede aos soldados. e os atos de violência que tantas vezes atingem inocentes e derramam sangue ou ao menos provocam sofrimento e injustiça? E os atos gratuitos de terrorismo, ainda que sejam mascarados de luta pela liberdade? E a exploração de quem trabalha, a recusa de um salário justo ou a exploração de imigrantes dos estrangeiros? e as prepotências que se cometem nos tribunais, nas repartições públicas, na própria casa e tantas vezes nas recepções até das nossas igrejas? Neste quadro é possível acolher Jesus? Ser cristão é ser batizado no Espírito, quer dizer é ser portador desta vida de Deus que nos permite testemunhar Jesus e a sua proposta. O que é que conduz a nossa caminhada e motiva as nossas ações? É o Espírito ou é o nosso egoísmo e comodismo? Vamos, pois, refletir nestes dias antes do Natal para que a nossa resposta diante da pergunta que devemos fazer seja uma resposta verdadeira, concreta, sincera de uma verdadeira mudança de vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. em nome do Pai e do Filho boy Obrigado.